Música Fala família, Luiz Zucro na área E hoje vamos ficar por dentro da raça Samoeda Essa aqui é uma das raças mais elegantes Com uma postura muito bonita Cachorros de porte grandes, inteiramente brancos Muito inteligentes e que tem um detalhe muito legal Eles estão sempre sorrindo Já perceberam isso? Eles que tem o seu ponto de origem situado ali na região da Sibéria, na Rússia Isso mesmo, a Rússia, nossa amiga que vai ser sede da Copa de 2018 agora Tem a referência do seu nome muito associada às tribos Samoedas Que viviam naquela região e utilizavam desses cachorros Para terem proteção, para terem animais de pastoreio e até mesmo para caça Mas um dos pontos mais fortes do Samoeda era na ajuda do transporte Tanto nos skis para as pessoas, quanto nos skis para o transporte E uma característica muito legal entre os Samoedas é que eles não carregam bagagem genética de nenhum lobo e de nenhum coiote na sua corrente sanguínea E sim do que os cientistas chamam de cachorro primitivo Que é um ponto muito contestado aí entre a evolução dos cães Se eles surgiram realmente do globo cinzento ou se eles surgiram de um ancestral comum que era o cachorro primitivo E essa é uma característica muito legal e espero que em breve tenham respostas mais concretas sobre isso E se você gosta de interagir com o seu cachorro Os Samoedas tem uma característica muito legal Eles vão adorar cantar para vocês E parecer até que eles estão se comunicando com uma forma verbal O que não é muito comum entre os cães E além de serem lindos, terem uma composição de pelos super macia, super gostosa Não produzirem quase odor nenhum Exatamente, eles tem essa característica também de não ter odor muito acentuado na pele e nos pelos Eles também usavam dos pelos do Samoeda para produzirem roupas, acolchonamentos e muitas outras coisas Que servia muito para aquecer o povo naquela região da Sibéria Que não é conhecida de ser as mais gostosas, as mais quentinhas do mundo Mas vamos falar um pouco sobre as características físicas do Samoeda Como é fácil identificar um Samoeda no meio de outros cães Até porque eles são inteiramente brancos, de porte médio para grande Eles têm uma característica de terem todas as suas extremidades Como lábios, a mucosa do olho, dentro da orelha, até mesmo o ânus Serem pretos, ou seja, dá um destaque muito interessante O cachorro é inteiramente branco na sua pelagem, mas a pele ser preta Outro ponto muito importante está relacionado à sua composição de pelos Que é formado de uma pelagem muito densa, com fios grossos e sempre arrepiados Que vão ajudar na proteção, na termorregulação e muitas outras coisas também O seu rabo tem uma curvatura bem característica E quando eles estão na postura de alerta, aquela postura bem bonita, bem majestosa Chega a tocar até quase no meio das costas do Samoeda E a famosa Double Coat, que nada mais é do que aquela pelagem que apresenta dois tipos variados de pelo Aquele pelo que se parece muito com a lã, um pouquinho mais curto, bem onduladinho Que fica bem próximo da pele, para fazer uma termorregulação legal E os pelos um pouco maiores, que fazem a proteção física mesmo dos cães Ajudando também na temperatura Em relação ao comportamento dos Samoedas, eles são muito inteligentes Tem uma facilidade gigantesca em aprender comandos básicos e avançados Porém, tem uma teimosia do tamanho do mundo Adoram contestar comandos E isso é muito normal de cães de trabalho Então é muito importante que a gente trabalhe sempre aquela ideia da repetição, paciência e atitude Deixando os cachorros sempre mais conectados com a gente e muito mais educados Eu super indico a raça para quem tem apartamentos, casa, tanto faz Porque ele vai ser um cachorro que sempre vai procurar a nossa atenção, o nosso carinho Não precisam de grandes espaços, como a grande maioria dos cães Lembrando que cães gostam de estar no pé do dono Gatos gostam um pouco mais de espaço, certo? Lembrando que uma das características básicas do Samoeda É o fato de eles gostarem de se comunicar quase que verbalmente com a gente Então se você mora em algum lugar que tem restrições a barulhos Talvez não seja a raça mais indicada para você Porque ele vai sim querer se comunicar muito Com latidos, com cantos, com uivos e tudo mais Essa é uma raça que tem uma longevidade bem grande também Chegando de 12 a 16 anos de idade Mas infelizmente eles tem predisposições a doenças que são muito comuns na raça ao longo dos anos Como a diabetes, o hipertireoidismo, a displasia coxo-femoral e até mesmo doenças renais Em relação a escovação e o grooming desse cachorro Fique muito atento E isso é um dos pontos mais problemáticos na raça Samoeda hoje Se você quer manter os pelos fora da sua casa, escovação diária é extremamente necessária E cuidado com os banhos Os pelinhos do Samoeda devem ser muito bem enxugados Então tome cuidado se você tem uma casa próximo de um lugar que tem umidade muito alta Ou que você tenha piscina dentro da sua casa Ou que os banhos sejam frequentes e não muito bem enxugados Tudo isso aí pode prejudicar demais todos esses pelinhos do Samoeda Então sempre enxugue muito bem, tenha total noção que aquela pelagem ali de tão densa que ela é Pode guardar muita umidade e isso traz muitos fungos, bactérias e doenças Em relação ao adestramento dos Samoedas É uma raça muito bacana, são muito inteligentes, muito legais de se trabalhar E que respondem muito bem Adoro trabalhar com eles Fazem todos os comandos que você quiser Com toda a facilidade do mundo Os básicos, os avançados Só que, como eu já falei aqui no vídeo Eles tem uma teimosia gigantesca Como praticamente todos os cães de trabalho já fazem isso aí também Certo? Então muita repetição, muita paciência Tenha sempre isso em mente Que a atitude vai ser o mais importante de tudo E é isso aí pessoal Espero que vocês tenham adorado essa raça Samoeda Eu que particularmente gosto muito de trabalhar com eles Uma raça muito carinhosa, muito próxima da gente Gostam realmente do contato, atenção E que se você já tem um Samoeda Ou que você está pensando em adquirir ele Que essas dicas aqui sirvam de alguma coisa para você Gostaria de agradecer muito a Bela Samoeda E a Karen, que são minhas amigas E que forneceram essas imagens lindas Que passaram aqui no vídeo para a gente E se vocês quiserem seguir elas no Instagram É só acessar aqui esse arroba E é isso Espero que vocês tenham gostado Não deixem de se inscrever aqui no canal Acionar o sininho de notificações Ficar por dentro de todo o conteúdo do meu trabalho Pelo Facebook e pelo Instagram também E também não deixem de avaliar esse vídeo E deixar nos comentários o que vocês acham dessa raça Quais experiências vocês já tiveram com eles também São super legais, tenho certeza E é isso Espero vocês no próximo vídeo aqui do canal Tchau, tchau Tchau